MMOs fazem parte do gênero mais 8 ou 80 do mercado. Vários nascem, muitos morrem e outros simplesmente se tornam imortais. E é uma pena eu não poder mais usar a Rainha Elizabeth como referência aqui. Sabendo disso, nessa lista eu trago vários jogos que foram disputar a Série B ao lado do Vascão, mas que não mereciam nem um pouco esse destino. Ou talvez até mereciam, mas a gente finge que não. Antes de tudo, eu sou o Charles e esse é o canal Charles Jogos, o menor melhor canal do mundo. E pra você que tá chegando exatamente por agora, só procure aí um lugar confortável pra se sentar, sempre olhando se não tem ninguém antes, e relaxa. Wildstar bebia muito da fonte de uma temática espacial futurista enquanto apresentava gráficos únicos em cartoon, muito bem feitos pra meados de 2011. As várias semelhanças com o estilo e jogabilidade de World of Warcraft não eram coincidência, já que o desenvolvedor, a Carbine Studios, que era um braço da NCSoft, era quase que inteiramente composto por ex-funcionários da Blizzard, então faz sentido terem levado tanta carga de um jogo pra outro, até pela diferença de idade entre os games. No lançamento o jogo tinha sistema de mensalidade obrigatória, o que por si só já quebrava as pernas de muita gente, mas pouco tempo depois adotou o modelo free-to-play e aí estourou de vez. O foco aqui era o mesmo de outros MMORPGs do estilo, quests, dungeons e o PVP boladão, mas nas horas vagas você podia desfrutar também de um dos melhores sistemas de housing já feitos pro gênero, sendo tão completo que permitia modificar literalmente tudo, além de ser um recurso bem útil pro jogador. Infelizmente, marketing nunca foi o forte da NCSoft, e o game acabou sendo suprimido por outros lançamentos recentes até ser esquecido pela própria empresa, provando que até mesmo as estrelas morrem. Por sorte, você ainda consegue testar o game em servidores privados, assim como boa parte dos títulos que a gente vai ver nessa lista, mas nada como confiar em conteúdo original vindo da fonte. O jogo que morreu e ressuscitou tantas vezes que poderia facilmente fazer parte do elenco de Dragon Ball, disputando o primeiro lugar com o Kuririn. Beleza que Ragnarok ainda tá vivo porque a Gravity tem sorte por ter uma fanbase tão dedicada, mas foram tantas versões que provavelmente você não vai conseguir contar nos dedos da mão. Durante esses anos as cagadas foram tantas que chegamos ao ponto de ver a galera da Coreia pagando caminhões com outdoor pra protestar na porta da empresa, graças aos bugs na versão Origin do jogo. Imagina, se virar moda, a quantidade de caminhões na porta da Riot, o Brasil ia parar. Felizmente pros fãs, tanto as versões oficiais quanto as versões privates estão a todo vapor. Mas não estranhe se em algum belo dia você acordar e quando for logar no game ele não estiver mais lá. O bom é saber que em alguns meses ele volta com algum subtítulo diferente. Também conhecido como Black Desert da Shopee, Blast Unleashed já surgiu de um baita problema, carregando nas costas o nome amaldiçoado do seu irmão mais velho que flopou lindamente no lançamento por ser um belo de um tolete. Particularmente eu joguei mais de 100 horas desse game aqui e apesar das análises ligeiramente negativas eu curtia bastante coisas como os combates através dos combos e os gráficos, além de diversas outras mecânicas. O que rolou foi que o sistema de endgame do jogo era totalmente quebrado, permitindo a jogadores manipularem o mercado de forma ridícula. Não somente isso, a empresa simplesmente abandonou o projeto até que lentamente ele foi perdendo o público e hoje tá ali, rastejando, no leito de morte, o que torna o processo uma questão de tempo. 2009 foi uma época de ouro pro lançamento de MMORPGs. Entre eles estava Darkfall, que prometia liberdade em um mundo aberto pros amantes de PvP, tanto solo quanto massivo. Além disso, havia a possibilidade de usar os seus recursos coletados pelos mapas pra fazer suas armas, armaduras e itens em geral. E o seu personagem era diretamente atrelado ao tempo investido nele, literalmente um sandbox. A novidade aqui era a alternância de câmeras, o que fazia você jogar em primeira pessoa quando utilizava armas de longa distância ou terceira pessoa pra todo o resto, além de comandos de bloqueio manual, já que esse era um game action. Infelizmente o projeto era tão grande e complexo que a empresa acabou não conseguindo dar conta de tudo, levando ao fechamento do game e a venda parcial dos arquivos do jogo, que foi reaberta em meados de 2015, onde também recebeu a mudança de nome pra Rise of Agon. E eu sei lá quem é Agon. Sendo um dos melhores MMORPGs que eu já pude tocar as minhas patas, Riders E possui um combate no melhor estilo action, além de batalhas frenéticas desde os níveis iniciais contra monstrengos 10 vezes maiores que você, e com mecânicas muito boas diga-se de passagem. O destaque aqui fica pros instrumentos musicais, sendo um dos primeiros jogos a permitir montar a sua banda só de roleplay. Graficamente falando, apesar de um bom tempo ter passado desde o lançamento, ele não é um jogo feio, mas segue bastante o padrão dos games da mesma época, ficando ali entre Blade & Soul e Terra. Os mapas possuem uma ótima ambientação e são desafiadores na medida certa. E sim, se você tá perguntando aí igual um maluco por que eu tô tratando esse jogo no presente, se ele já fechou é porque tem diversos servidores private dele, pra você que é curioso. Super-heróis sempre foram muito bem recebidos por qualquer tipo de público, e um MMORPG de super-heróis então, com liberdade pra você criar o seu próprio mocinho e até escolher os poderes que ele vai ter, é um sonho de todo fã das HQs. As missões aqui envolviam salvar a cidade dos vilões enquanto você juntava seu grupo e até formava ligas com outros heróis, cada um com poderes totalmente distintos. E acredite em mim, tinha opções a rodo pra isso. Apesar de ter morrido aos poucos, ainda rodou a tentativa de lançamento de um game derivado chamado de City of Titans, mas 50 doletas pra jogar essa versão é quase um crime tão grande quanto o cometido pelos vilões do jogo, sinceramente. E aproveitando que o assunto são vilões, você não quer ser um vilão, né? Então seja o herói do meu dia e deixa aí o seu super-like nesse exato momento do vídeo. Isso me ajuda a salvar a cidade de YouTubópolis. Então não perca tempo e faça o seu dedo voar nesse botão aí. Esse aqui teria sido um baita jogo, se tivesse sido lançado, é claro. E agora me pareceu aquelas copypastas antigas do Orkut e Facebook. Mas falando sério, eu adoraria jogar um MMORPG de horror onde eu pudesse controlar um vampiro de um dos clãs do Vampiro à Máscara, com poderes específicos e sendo uma baita ameaça pros pobres humanos. O intuito aqui era literalmente socializar pra que você pudesse tentar conquistar a maior parte do mapa através dos contatos com outros jogadores. E infelizmente a empresa que tava desenvolvendo o game começou a desanimar da ideia graças à falta de verba e funcionários sendo dispensados do projeto. Uma curiosidade é que em meio a todo esse caos eles começaram o desenvolvimento de EVE Online, que tá vivo e fazendo um bom sucesso até os dias de hoje. Mas o jogo dos vampiros mesmo ficou só no cheirinho diário. O clássico simulador da vida real que você conhece hoje, só que online totalmente. Então ao invés de andar pelas ruas e ver NPCs você via e interagia com os jogadores. E isso inibe totalmente você de assar bebês alheios. Como o game era baseado na primeira versão de The Sims, ele acabou recebendo golpes duríssimos que tiraram a comunidade aos poucos até o fechamento total. Começou com o lançamento de The Sims 2, piorou na falta de gestão da EA Games com o jogo, e a pá de terra final foi jogada quando saiu Second Life um ano depois, que fazia exatamente a mesma coisa só que milhares de vezes melhor. Lançado pra ser uma continuação dos filmes da franquia, Matrix Online permitia você assumir as escolhas entre a pílula azul, que era literalmente o botão pra sair do jogo, e a pílula vermelha, que fazia você tomar Campari num barzinho enquanto recusava todas as investidas ou cervejas enviadas por mulheres aleatórias. Hehe, sacanagem. Caso escolhesse a segunda opção você teria sua mente liberta pra Matrix enquanto seu corpo continuaria a fazer parte do mundo humano, mas com poderes especiais com base nos seus treinamentos. Tanto classes como combate e principalmente os visuais seguiam à risca o que vimos nos filmes, mas obviamente tudo limitado pelos gráficos da época. Além da missão principal, o game também tinha missões secundárias e até um PVP. Infelizmente as coisas acabaram não indo bem, e após pular de mão em mão entre várias publishers, o agente Smith finalmente conseguiu destruir tudo. Uma curiosidade, o estúdio que desenvolveu Matrix Online também desenvolveu os ótimos Shadow of Mordor e Shadow of War. Extraindo o puro suco do combate entre facções, Warhammer foi lançado 4 anos após World of Warcraft, mas transbordando referências. Inclusive no embate entre Ordem e Destruição, dois clãs que hospedavam raças distintas. O sistema de classes era extenso e em resumo, além do modo história que você usava pra aumentar o nível dos seus personagens, a moeda principal era dedo no zóio e gritaria. Em vários formatos de arena ou no mapa aberto. Infelizmente foi mais uma vítima do descaso das empresas, sendo encerrado de forma definitiva pela EA Games em 2013. A parte boa é que o game tinha uma comunidade de respeito que conseguiu os arquivos do jogo no modo lobisomem pitão e hoje mantém o game vivo e gratuito pra geral, com a monetização voltada pra doações, pro server poder ficar de pé, e até incluindo conteúdos e eventos novos numa versão chamada de Return of Recony. Mais um MMO a saído das franquias de RPG single player. Em Wysandry você vivia toda a aventura clássica dos MMO RPGs de fantasia, mas com o grande diferencial de que o jogo tinha a morte permanente do seu personagem. E eu nem preciso dizer que outros jogadores tomavam posse dos seus itens, afinal de contas você não vai mais precisar, né? Exatamente como em Albion Online, e eu só citei Albion pra invocar a propaganda deles pra vocês, eu confesso. Os gráficos eram até legais pra época e a chance de customizar o seu personagem com dezenas de skills e talentos davam um ânimo a mais pra entrar no PVP massivo ou simplesmente meter o look em qualquer lugar do mapa. tocando terror nos jogadores solo. Ou quem sabe em grupo se você fosse muito bom. Ah, Charles, mas como os novatos faziam pra farmar nisso? Simples canela de cachorro. O jogo dava proteções temporárias pro seu personagem, mas só até você se acostumar com a ideia de que qualquer lugar nesse jogo era muito perigoso. Outro morto que tentou ressuscitar através dos privates por várias vezes. E vocês? Se lembram de algum game muito especial que simplesmente fechou as portas? Deixem aí nos comentários e eu trago a parte 2. No mais, eu vou ficando por aqui e agradeço demais a presença de cada um até essa parte do vídeo. Se quiserem e puderem ajudar o canal de alguma forma, é só contribuir com like, dislike, comentário, compartilhamento ou até receita de bolo. Tudo isso faz com que o YouTube indique o conteúdo pra muito mais gente e isso me ajuda demais. Nos vemos na próxima, valeu, falou, é nóis!